Olá, pessoal! Eu sou o André da Lapa e estou aqui, primeiramente, para agradecer a você que visualizou a nossa primeira live, que foi um grande sucesso. Muito obrigado! Mas eu quero convidar você para a nossa segunda live, que vai ser uma live beneficente para ajudar a Associação Bichos do Coração. Os nossos apoiadores já estão chegando. Aquele abraço, pessoal, da Gizamodas, Clayton Silva, construtora e incorporadora. Também a Icebeer, Icebeer, loja de conveniência, Tofanos Restaurante, agora com serviço delivery. Gostaria de agradecer ao apoiador Joenseg Seguros, aqui de Joinville. E também a Alemão Lanches. Vai ser uma live beneficente no próximo dia 11 de setembro, a partir das 21 horas. Canal de YouTube André da Lapa, eu conto com você. Vai ser um show muito bacana para você nos ajudar a ajudar a Associação Bichos do Coração.